Júlio acabou, foi embora e agosto chegou com tudo e voltando às aulas de balé. Então, assim, tá na hora das mamães começarem a repor, né, todo o material da criançada. Então, a gente tem aqui nesse potfit sapatilhas, a gente tem toda a sapatilha, desde as pequenininhas, até pras adolescentes e pras adultas, porque a gente sabe que tem adultos que praticam também o balé, não só as professoras, mas também fazem aula, tá? Então, a linha de sapatilhas, meia calça, colan, gente. A gente tem também, ó, sainhas pra sobrepor o colan. A gente tem, o que mais que a gente tem aqui? Tem tudo que você precisa pra fazer balé. É o polan, nas que eu falei, aqui, ó, as faixinhas de cabelo, a gente tem os enfeites, os laçarotes, as ponteiras, as sapatilhas de ponta. É tanta coisa, uma infinidade de produtos pra balé, além das bolsinhas, das camisetas. Acessório em balé é aqui na Sportfit, com marcas, gente, top, é só dança e capézio. São assim, as marcas top, top mesmo, pra quem faz dança sabe o que significa essas marcas. E o melhor, o preço é excelente, tem parcelamento pra você e são duas lojas pra melhor te atender. Convido você a estar vindo à Sportfit mais próxima e conferir toda a linha de balé pra volta às aulas agora, tá bom? Vou deixar o endereço da loja 2, que é onde eu estou agora, que fica bem na Benjamin Constant, 2251, na esquina com o Dr. Paulo. O telefone aqui é o 3422-1629. Toda a linha de balé, pra pititiquinha, pras adolescentes e pras adultas, além de você, professora de balé, você vai encontrar aqui na Sportfit. Não perde tempo, não roda pra lá e pra cá não, vem direto pra cá. Tá bom, tá bom, tá bom.